Oi fofuchos, tudo bem com vocês? E hoje eu trouxe um livro de colorir cheinho de unicórnios, gente, olha que legal! Se você também ama unicórnios assim como eu, eu vou parar o vídeo por 5 segundinhos pra você poder deixar o seu like. Deixou o like? Ok pessoal, então vamos começar a colorir! A nossa unicórniosinha de hoje é toda cor de rosa e tem a crina loira. Os olhinhos dela são azuis e ela tá usando um blanche cor de rosa. Eu vou usar azul pra pintar o coraçãozinho da corrente e esse coração em volta da nossa unicórniosinha vai ser bem colorido. Eu vou usar 3 cores diferentes. Vamos agora pintar as palavrinhas do nosso desenho que significam unicórnio e amor. E aí só falta o fundo e o desenho tá prontinho! Prontinho! E aí E aí E aí Fofuxas, e olha a nossa unicórnizinha aqui. Que linda que ela ficou, muito, muito colorida. Quero aproveitar pra convidar todos vocês, Fofuxas, pra seguir a Desenholândia lá no Instagram e também no Facebook. Um grande beijo, Fofuxa, no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã, então. Tchau!